Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio Fernandes, ou Hero John, mais uma vez eu estou aqui para falar sobre isso aqui ó Jogos de Game Boy, que eu comprei novamente no AliExpress, eu costumo comprar muita coisa lá Eu já vou passar para vocês uma calma que eu descobri que está dando para comprar jogos de Nintendo Switch pelo AliExpress Assim como você também consegue comprar Nintendo Switch e OLED, então Nintendo Switch e OLED Então tipo, é uma grande oportunidade, eu comprei alguns jogos lá para testar se realmente está chegando Porque vocês sabem que eu faço várias loucoias dessas para ver se dá certo Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque se você quiser comprar, ajuda a gente aqui, vocês não pagam mais por isso E ainda vocês podem economizar comprando, né? Como não chegou ainda, não sei se você está achado, então fique de olho Provavelmente se você comprar o console vai ser achado, não sei Mas vamos tentar, se você comprar e chegar, você me avisa, beleza? Que a gente vai trocando ideia Seguinte, comprei Castlevania Area of Sorrow Comprei Zelda Demonish Cap Que basicamente esse jogo, eu acho que teve um port para Switch, se eu não me engano foi por isso que eu comprei Não lembro se é esse jogo E Metroid Fusion, porque eu sempre quis jogar Metroid E pensando bem, eu não lembro se eu já tinha comprado esse jogo Eu espero que não, porque eu não lembro de ter testado ele E você vai ver agora um pouco dos testes em cada jogo, como funciona Eu abri eles aqui para a gente ver como está por dentro, se está bom Porque apesar de ser reproduções, vamos chamar assim, porque não vamos falar que é jogo pirata Eles realmente tem algumas diferenças entre uns e outros Mas realmente esses aí parece que estão bem feitinhos também E vai dar para jogar, porque a gente sabe que eu não compactuo com pirataria Por exemplo, jogos de Nintendo Switch, existe emulador E eu prefiro comprar os jogos originais, por mais caros que sejam Porque como programador, como desenvolvedor, como todo esse negócio que eu faço Eu vejo o valor nas produções das pessoas e a gente tem que valorizar Então, se você tem um console da geração, por favor, não compactue com pirataria Mas se for um console que não vende mais e de um console que mal chegou no Brasil, digamos assim Eu acho que ninguém está perdendo com isso Então, eu sei que isso entra muito no quesito da ética Não sei se é bom ou ruim, se eu estou certo ou errado Realmente eu estou muito errado em compactar com pirataria nesse nível Tipo, de jogos antigos Mas se você puder comprar jogos originais Se você achar jogos originais para Game Boy, compra também Porque, né, enfim Então eu fiquei com o vídeo, eu vou mostrar para vocês como que está por dentro Eu jogando no meu Game Boy também que eu comprei no AliExpress Se você quiser ver, está aqui no card E se você quiser ver também, tem a versão dele com a Custom Shell, tela IPS Que eu também fiz e está aqui no card também Tá certo? Então, fiquei com o vídeo Espero que você goste e valeu! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.